Se a vida te der limões, faça uma limonada. Se a internet te der ferramentas, use-a. Mas como? Como usar a internet de um jeito seguro? Gente, senha é super simples. Não use 00000 ou 123ABC. É muito fácil de hackear essas senhas. Você não vai ter uma vida segura na internet. Então, uma senha segura seria pensar numa frase com símbolos, números e letras que só você saiba. Como, por exemplo, o nome do primeiro livro grande que você leu, junto com a data. E agora, como ajudar a internet a se tornar um lugar melhor? Se tu tiver alguma impressão de ajuda, tenta ajudar ela. Mesmo que seja uma coisa que você não consegue sempre. Você pode dar uma focinha. Se não conseguir, compartilha. Tem muita gente por aí que pode ajudar. E se você vê alguma coisa, um vídeo, uma imagem ou até mesmo um comentáriozinho mal doce, lembra que dá de anunciar. Porque essas pequenas ações são o que ajudam a tornar a internet um lugar muito melhor pra gente. E pense com as suas ações e todo o resto, pode tornar a internet um bom lugar. Tchau. Tchau. Tchau.